O laudo da Polícia Técnico-Científica, finalizado na semana passada, já foi enviado para a Delegacia do Meio Ambiente. De acordo com o documento, o desmoronamento de parte da obra e o deslizamento do solo foram causados pela presença de água no interior do solo. Mas não foi possível dizer como o ramal de água se rompeu e se isso aconteceu antes ou depois do desmoronamento. Quando chegamos no local, nós vimos que uma água estava jorrando pelo ramal. Olha, aqui ali satura, o solo pesa e rompe. Então, a indagação foi justamente essa. Esse vazamento, ele ocorreu antes ou depois do desmoronamento? Essa resposta não foi precisa, foi provável. A outra indagação é que aquelas estacas, ou seja, a barreira de contenção, ela é eficiente, foi eficiente ao ponto de suportar uma carga daquela, também a resposta não foi conclusiva. Ou seja, os dois pontos que nós entendemos que seria utópio, a causa do problema todo, não foi possível a resposta. Diante do laudo, o delegado decidiu encaminhar o caso para o Ministério Público, sem indiciar ninguém, pedindo o arquivamento. Estamos encaminhando o procedimento da forma que está, mesmo porque o Ministério Público pode requerer novas diligências e aí a polícia está pronta para cumprir. Ou também, como no início nós já sabemos que não houve nenhum tipo de dolo, isso é certeza. Agora, na modalidade culposa, pode ser que tenha havido, não encontramos. Mas, de qualquer forma, haveria uma transação e isso pode ocorrer na esfera judicial. A síndica de um dos prédios atingidos diz que eles estão sendo acompanhados pelos engenheiros da obra, mas os moradores ainda estão apreensivos com a situação. Os engenheiros da OPS estão acompanhando, alguns reparos vão ter que ser feitos, nossos advogados estão negociando, ver o que pode ser feito, até para nos resguardar futuramente, para essas fissuras que aparecem, para outros danos que aparecem, para a gente ter certeza de que vai ser reparado no momento adequado. Ficam apreensivos ou já conseguiram dar uma acalmada? As pessoas estão, sim, alerta, mas a gente está levando, estamos um pouco mais tranquilos, mas sempre fica aquela puguinha atrás da orelha. O desmoronamento aconteceu no dia 15 de janeiro. Famílias de dois prédios tiveram que sair de suas casas até que o local fosse liberado. Os reparos já foram feitos e a obra continua. O delegado do Meio Ambiente reforça que problemas como esse podem continuar acontecendo com o crescimento do número de obras em bairros próximos a nascentes. A população está tolerando e o poder público autorizando um adensamento que o futuro vai revelar o que pode acontecer. É desordenado, sem a preocupação ambiental. Olha, quando se faz, não apenas aquele caso, mas tantas edificações, o setor Marinho, o setor Buíno e tantos outros, há o rebaixamento do lençol freático. Consequentemente, o bombeamento daquelas águas. Isso significa que de onde só tira e não repõe, acaba. Então, ali vai secar ou pelo menos já está intermitente, na sente do Corrego Buriti, do Areião.